Música Vamos acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do ministro da saúde que participa desse dia nacional de mobilização Zika Zero aqui em Brasília Mesmo porque mais de dois terços dos criadores de mosquitos estão dentro das residências Quando a gente diz dentro das residências, dentro dos muros, intramuros Só menos de 30% que estão fora das casas Então é imprescindível, é indispensável todo o esforço do poder público Que é o máximo esforço que já foi feito no Brasil Do poder público federal, estadual, municipal Mas o mais importante, o imprescindível, o indispensável é a mobilização da sociedade Nós temos casos como a cidade de Acácia dos Coqueiros em São Paulo Que há vários anos não tem caso de dengue É um exemplo típico de uma cidade que o poder público se associou com a sociedade Todos unidos, fazendo um trabalho persistente, constante Que nós estamos recomendando Um sábado da faxina Precisamos apenas de 15 minutos por semana Para fazer uma vistoria, uma inspeção Nas nossas casas Para eliminar todos os criadores do mosquito São inúmeros os exemplos do Brasil E isso é que nos dá esperança De que nós poderemos ser vitoriosos Porque se várias cidades conseguiram O que é que nós podemos concluir? É que todas as cidades poderão conseguir Desde que haja essa ação permanente, sistemática, rotineira, continuada e ininterrupta Ministro, o senhor da recepção dos estudantes aí na conversa? Ah, muito boa a recepção Os estudantes estão bem informados Estão bem mobilizados E eu e acredito que o governador Vamos sair com a percepção muito positiva Do engajamento dos alunos Nessa causa Que é uma grande causa nacional Isso não é para ter fim Isso é um combate permanente e duradouro Ministro, já tem números atualizados? Qual ação específica? Não, esse é um dia hoje de mobilização Aí nós vamos ter um dia por mês Que todo um dia por mês Vai haver essa mobilização Em todas as escolas do Brasil Ministro, teve esses casos Nessas cidades aí Que tiveram Quase erradicaram a dengue Por que que só agora Depois de 30 anos Que a gente já sabe Como que erradica Como que faz o combate Porque só agora Veio o governo Para fazer uma campanha tão grande E por que que essas campanhas Não continuam No período de estiagem Como aqui no DS Que a gente fica muito tempo sem chuva E como o ovo sobrevive durante um ano Por que que durante o período de estiagem Não é feita uma campanha também Já para erradicar isso aí? O que a gente precisa ter a compreensão É de que esse é um trabalho Que é duradouro Que nós não vamos eliminar o mosquito De uma hora para outra E que é preciso ser uma ação Continuada, rotineira, sistemática Nós estamos recomendando Que uma vez por semana Por exemplo, faça Chame-se o sábado da faxina Que a pessoa tire 15 minutos E faça uma inspeção No muro das suas residências Nas suas casas Eliminando todos os criadores Se todos nós fizermos isso O poder público municipal, estadual Fizer a sua parte Tirar os lixos das ruas Todos combatendo o mosquito Nós vamos ser vitoriosos Olha, tem um exemplo Que eu gosto de citar muito Que é o exemplo De uma cidadezinha do Piauí Chamada Água Branca Lá tinha uma grande infestação De mosquito E por consequência Uma epidemia muito grande De dengue E o poder público Junto com a sociedade Se juntaram E resolveram combater o mosquito E saíram de casa E saíram de casa em casa A casa que não tinha Nenhum criadouro de mosquito Recebia um selo verde A casa que tinha criadouros Recebia um selo vermelho E a casa que estava mais ou menos Recebia um selo amarelo Isso criou um tensionamento Tal na sociedade Que todo mundo se esmerava E fazia o máximo esforço Para ser selo verde Para quando o agente Comunitário de saúde Voltasse A sua residência Puder constatar Que não tinha mais Nenhum criadouro de mosquito E tirar o selo vermelho O selo amarelo E botar o selo verde Conclusão Todas as casas Dessa cidade Se transformaram Adquiriram o selo verde E isso Praticamente Eliminou O mosquito E praticamente Não teve mais Casos de dengue No município Mas são N exemplos São dezenas De exemplos Espalhados pelo Brasil Isso é que nos dá A confiança A segurança De que se nós Fizermos essa mobilização Por essa grande Causa nacional Nós iremos Nós conseguiremos Eliminar o mosquito E se você esclarecesse Deixasse claro Como é que vai ser Essa campanha Porque hoje Seriam essas visitas E uma vez por mês Nas escolas Como é que é Não ficou meio confuso Hoje nós estamos Fazendo uma mobilização Nas escolas No sábado passado Nós fizemos Uma mobilização Nacional Envolvendo toda a população Todas as forças armadas Todos os agentes Comunitários de saúde Todos os agentes De combate às endemias Todo mundo envolvido Na mobilização Da sociedade Hoje nós estamos Mobilizando As escolas Os alunos Os professores E isso será feito Sistematicamente Ministro Só fala um pouco Sobre os dados Atualizados Com relação A microcefalia E a zika Bom, nós temos hoje 5.280 Se não me falha a memória Casos É isso ou não? 5.280 Casos Notificados Casos suspeitos De microcefalia Todos esses casos Estão sendo passados Por tomografia Computadorizada Para a gente Para a gente poder Dar o diagnóstico Confirmando Se de fato É ou não Microcefalia Dos casos Suspeitos De microcefalia Menos de 40% Estão sendo Confirmados Como Verdadeiramente De microcefalia E um pouco Mais de 60% Estão sendo Descartados Que eram Casos suspeitos Foram Notificados Mas efetivamente Não são casos Com microcefalia Lembrando aqui Que nós Tínhamos um número Médio De aproximadamente 150 casos De microcefalia Por ano No Brasil Em todo o país E nós Não tínhamos A presença Do vírus zika Aqui entre nós O vírus Apareceu No final Do mês de abril Foi a primeira vez Diagnosticado E seis meses Depois Sete meses Depois Oito meses Depois Nove meses Depois As pessoas Que estavam gestando Na época Da epidemia Do vírus zika Apareceram então Com crianças Com microcefalia Então nós Estamos vivendo Uma epidemia De microcefalia No Brasil Causada Pela presença Do vírus Pela epidemia Do vírus zika Que nós Infelizmente Passamos a ter De 2015 Para cá Ministro Vamos perguntar Agora o governador Qual é o grande ganho Ações você confere Você confere no site Combateaedios .saude.gov.br Você também pode participar De nossa cobertura especial Enviando fotos e vídeos Das ações contra o mosquito Na sua casa No seu bairro Na sua cidade Na sua escola Pelas nossas redes sociais Nosso whatsapp É o 6198602590 Twitter Twitter.com Barra tv NBR E o facebook facebook.com Barra tv NBR Nós voltamos a qualquer momento Com outras informações NBR No dia nacional De mobilização Zika Zero NBR